Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula para os alunos do primeiro ano aqui na nossa TV Educa e Pojuca e hoje na nossa aula de educação física nós iremos falar sobre jogos e brincadeiras da cultura popular. Vamos lá? Bom, brincadeiras e jogos populares. Quem aí nunca se divertiu na escola ou em casa? Eu acredito que sim, todo mundo já brincou e se divertiu bastante, tanto na escola como em casa, não é verdade crianças? Bom, quem já brincou de corre-cotia, passa o anel, quem já brincou de ciranda, cirandinha, legal né crianças? De amarelinha, nossa, todos gostam de brincar de amarelinha. E de pular corda, quem aí gosta? Muito bom. Bom, e quem será que foram essas pessoas geniais, né, que criaram os jogos e as brincadeiras, onde todas as crianças amam e gostam muito de brincar? Bom, os jogos e as brincadeiras, crianças, da cultura popular, elas fazem parte da nossa história, sim, fazem parte da nossa história e nunca devemos deixar de jogar ou brincar, pois nos permite valorizar o quê? A nossa origem, explorar o mundo de maneira espontânea e bem divertida, além de nos deixar bem mais criativos, inteligentes, atentos e respeitosos. E você sabe por que falamos que essas brincadeiras são da cultura popular? Bom, é porque crianças é um conhecimento passado de geração a geração, ou seja, as crianças mais velhas vão ensinando para as mais novas, que por sua vez ensinarão as próximas gerações. Bom, vamos ver alguns tipos de brincadeiras de brincadeiras populares. Temos aqui a amarelinha ou academia. Hoje, a maioria das crianças conhece essa brincadeira aqui como amarelinha. Na época em que eu brincava, eu conhecia como academia, tá, crianças? E aqui essa brincadeira, este jogo aqui de queimado. Nossa, é muito legal. Quem já brincou de queimado? E cabo de guerra, crianças? Olha que brincadeira legal. E esconde, esconde. Essa todos vocês gostam muito de brincar, né? Bom, temos também a bola de gude, que a maioria dos meninos amam e gostam bastante, né? De brincar de bola de gude. E quebra panela. Será que vocês conhecem essa brincadeira? É legal, eu já brinquei bastante também. E essa cabra cega, tenho certeza que vocês brincam bastante na escola. Temos também a barra bandeira. É uma brincadeira bem divertida. Quem já brincou? Quem conhece? Vocês conhecem essa brincadeira? E boca de forno? Nossa, essa é muito legal. Bom, crianças, brincadeiras populares, com certeza vocês já ouviram falar de algumas dessas brincadeiras que a gente acabou de ver. Como esconde, esconde, amarelinha. Isso acontece porque elas são brincadeiras populares, né? Então, são jogos simples e fáceis também de executar. As brincadeiras populares geralmente são conhecidas, geralmente são conhecidas pelos pais ou pelas crianças e são passadas de geração em geração, como eu falei anteriormente para vocês. Bom, essas brincadeiras e os jogos, eles garantem momentos de diversão e de movimento para as crianças, além de aproximar o quê? Bom, chegamos agora ao nosso desafio de hoje. E no nosso desafio, crianças, vocês irão conversar com os seus familiares aí na casa de vocês sobre os jogos e as brincadeiras e como eles brincavam quando eles eram crianças. Como essas brincadeiras eram chamadas? Então, analise se há diferenças de como eles brincavam e como vocês brincam hoje. Por hoje, a nossa aula já está terminando. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau, tchau!